E cerca de 130 gramas de maconha foram apreendidos pela polícia militar em um terreno vazio na rua São Rafael, no Jardim Santo André, na divisa entre a Zona Oeste e a Zona Norte de Londrina. A droga estava dividida em 71 tabletes prontos para a venda. Os policiais já sabiam que o tráfico no local da apreensão é intenso e resolveram fazer uma varredura no terreno. A droga foi apreendida, mas ninguém foi preso. O responsável pela droga não apareceu ali. Desta forma, a droga foi encaminhada para a delegacia, foi apreendida, mas ninguém foi preso. Pelo menos, mais um prejuízo para os traficantes. E o tráfico de drogas é aquilo que leva normalmente a outros crimes, como os crimes principalmente contra o patrimônio. O cara que te rouba, o cara que te furta, normalmente é para bancar o vício das drogas.